Ainda percorrendo as praças da cidade, fomos conferir como está a praça do bairro Boaperna. E estivemos também de volta à quadra do Parque Mataruna para ver o que mudou após as denúncias feitas aqui no Repórter Digital. A praça Alício Figueiredo, no bairro Boaperna, foi inaugurada em 2011 pelo governo anterior. E como toda obra feita durante uma administração passada, parece ter sido esquecida pela atual prefeitura. Nesses quatro anos, o local só tem recebido alguma manutenção, porque o morador vizinho paga do próprio bolso para que seja feito o básico da conservação. Seu Moair, é aquele que até paga um rapaz, que seria isso a prefeitura que teria que ter essa responsabilidade, né? E não tem aí, para poder ela estar conservada, esse morador que cuida. Mesmo assim, tem muita coisa que precisa ser feita no local, segundo os moradores. Mas ela poderia ser melhor, ter mais brinquedo, a quadra de esporte ser mais usada. Na verdade, as mães que ficam com medo de deixar seus filhos brincarem lá, porque como tem aqueles ferro, arame, pode ser arranhar, se machucar e dar até uma doença. Aproveitamos para voltar à quadra do Parque Mataruna, que mostramos em outra edição do Repórter Digital. A quadra chamava a atenção por conta da baliza improvisada, com barras de ferro e pedaços de madeira, que estavam pondo em risco a segurança de crianças, adolescentes e adultos que se arriscavam a jogar futebol no local. Agora, a trava está reformada. Mas não foi a prefeitura que fez o serviço, e sim os próprios usuários da quadra, que cansaram de esperar e resolveram o problema de um jeito inusitado. Tem um dia que a gente se cansou, veio aqui na quadra, aqui mesmo, aqui do lado, que está abandonada, a quadra de areia, que pode vir aqui. Cortamos a pedra de ferro e pedimos para o cara soldar. A gente foi lá e colocou aqui, aí dá para a gente jogar nosso futebol. Mas se a prefeitura ainda quiser fazer alguma coisa, ainda está em tempo. Agora o problema é outro. A gente quer pelo menos o refletor para poder jogar um futebolzinho de noite, que chega às 6, 7 horas, acaba o futebol. Essas grades enferrujadas, isso aqui pode machucar alguém em qualquer momento, mas a gente joga do jeito que tem, né? É o que a gente tem. Então, vamos lá.